Seja bem-vindo ao meu canal Maravigold, gente, esse canal do YouTube é sucesso, né? Aqui tem vídeo novo todos os dias, e se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, pelo amor de Cristo, aperta aí o sininho pra receber todas as notificações de vídeo novo, porque hoje a gente vai ter uma aula de treino onde eu vou te ensinar a usar a espátula de textura, a alisar o seu chantininho perfeitamente e a fazer esse modelo de bolo lindo, maravilhoso. Gente, dia das mães chegando, dia das namoradas, não tem época, né? Esse bolo aqui é maravilhoso. Então não esquece que, olha, ao final desse vídeo, gente, deixa o like pra mim, tá? Vamos embora. Gente, posso começar? Pode. Tá bom. Ó, aqui a gente tem o nosso chantilly, tá? Não é o chantifeste, gente, meu chantifeste tá gelado, tá? Tá congelado ali, eu não pude usar ele hoje. Tá legal aí pra mostrar? Tá. Ó, o meu chantifeste, eu coloquei alguns na parte de baixo, mas também estão assim, ó. Vale lembrar que tem que comprar ele assim. É, ó. Ai, duro, tá? Ele tá bem congelado mesmo, ó. Tá? Então assim, eu não consigo, não tem como usar ele congelado. Então eu tô usando aqui o chantilly convencional, esse mais comum que você encontra até em supermercados, né? Então você vai usar a marca que você quiser. Aqui, Leandro, tu jogou o pó aqui fora, falou? Desse aqui, do merengue, não. Tá. Aqui eu tenho o merengue power, tá? O merengue power que eu uso, gente, é da Arcolo. Até coloquei no lixo aqui já o potinho. Deixa eu ver. Ah, já tirou o lixo. Nem tem. Senão eu ia pegar ali mesmo pra mostrar a vocês. Mas já jogou fora assim mesmo, né? Então, merengue power da Arcolo. Aqui eu vou colocar o meu merengue power. Aqui eu tenho o pó de glacê real da Arcolo, vou colocar também. Lembrando que quem é do grupo de dicas vai receber a receitinha amanhã. Isso, e a reprise da aula, tudo direitinho. Gente, olha só. Quem é do grupo de dicas da Sam, gente? Olha só, pessoal. Do dia 19 ao dia 23 de abril, vai ter a semana dos bolos que vendem. É um curso gratuito de uma semana. Você vai aprender vários bolos, sabe? Macaxeira, bolo de milho, bolo de leite, bolo pudim, bolo de maçã, bolo de banana. Gente, é pra você vender bolo todos os dias e sair da crise vendendo bolo todos os dias. Vai ser um conteúdo exclusivo que vai ser liberado pra quem tiver no meu grupo de dicas. Então, quem tá no nosso Facebook, o link tá fixado nos comentários. Você do YouTube, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? E você que tá no nosso Instagram, o link tá na bio. No dia 15 a gente vai ter, Leandro, o Festival do Salgado. Gente, é uma noite maravilhosa. Maravilhosa, onde eu vou ensinar pra vocês salgados que vendem muito, né? Então, você já sabe quem é do nosso grupo. Não precisa se preocupar, Leandro, em anotar a receitinha durante a live, não. A gente manda no dia seguinte a reprise com toda a receita pra quem tá lá. E aí, Valqueque? Samira, é que eu vi assim. Samira, fui elogiada pelo meu cliente quando fiz sua moça amanteigada. Olha que coisa legal. Ó, tá vendo aí? Ó, então vamos lá. Ó, aqui, Leandro, eu vou colocar o leite em pó, tá? Eu tô usando leite ninho mesmo, tá, gente? Porque o sabor é muito característico. Então, assim, se você for usar, ele também vai ficar chantibé, né? Se for usar camponesa, chantinesa. Se eu for usar o ninho, chantininho. Ó, então aqui, Leandro, coloquei o pó de merengue, o leite em pó. Lembrando que o pó de merengue é ar-cola. É, e o glacê real. É, gente, é o da ar-cola. Maravilhoso. Quem tá no Instagram, gente, o link tá fixado na bio. Se você não sabe onde é a bio, manda um direct que eu mando pra você o link, tá? Quem tá no Facebook, o link tá fixado nos comentários. Sai! Ó, então aqui, Leandro, eu vou bater, tá? Vou dar uma batidinha de leve pra poder não me dar um banho, mas daqueles. Ó. Saminha, só a nossa manteigada, se você dobrar a receita, dobra também o comentário? Tudo. Se você vai dobrar uma receita, não é só a minha, tá? Qualquer receita, você vai dobrar a receita, você tem que dobrar todos os ingredientes, sem exceção de nenhum. Você tem que falar alto, Val. É porque a Val tá lendo os comentários do Instagram. Galera, não esquece, vocês tão devagar demais quase parado. É, gente, eles não tão... Vocês estão gostando da minha live, Mar, não? O povo do Facebook que não compartilha, eu tô ficando triste com isso. Compartilha, é muito fácil. Olha o meu botãozinho do lado, ó. O mais legal do compartilhamento é que você pode enviar pra qualquer pessoa. Você pode mandar no WhatsApp, você pode mandar no Facebook, você pode mandar aonde você quiser, tá? Ó, Leandro, mostra aqui, ó, ele já tá ficando. Vai ficar o famoso buraco no meio aqui, tá? Ó. Ó. Então aqui, fica uma delícia, fica um cheiro maravilhoso, mas se você for olhar... Ah, vai hidratar. Vai ter que hidratar. Ah, agora que o bicho pega. É. Senão ele vai colocar tudo no grupo. Vou, vou disponibilizar tudo no nosso grupo. Aí, Leandro, vê só. Ó, olha como ele é extremamente poroso, tá? Então aqui, eu vou dar uma dica pra você, tá? Ô, Samira, por que que eu vou precisar hidratar? Justamente por isso aqui, ó. Você, quando você hidrata o chantininho, você tá eliminando essas bolhas de ar, essa porosidade do chantininho, tá? Então eu vou repetir. Quando você hidrata o chantininho, você tá tirando essa porosidade, você tá eliminando as bolhas de ar. Essas bolhas de ar é o que atrapalha muitas vezes na hora que você vai alisar o bolo. Então a nossa aula hoje é uma aula de treino. Eu vou ensinar pra você como alisar o bolo certinho, sem ter dor de cabeça, tá? Eu vou ensinar você a usar a espátula de textura pra você ver que é super facinho, porque muita gente tem dificuldade. A gente recebe muitas mensagens assim. Então você que tá aqui assistindo pelo nosso canal, já vai deixando o like pra mim, tá? Merengue Power e Royal não é o mesmo ingrediente? Não, Merengue Power é Merengue Power. Glacê Real é Glacê Real. É diferente. Trabalha agora. É, e ele, Leandro, esse chantininho Power, ele é bem resistente, tá? Ele é um chantininho resistente mesmo. Ó, e assim, ele é bem firme. Agora, gente, tem esse trabalho todinho, ó. Olha a porosidade que tem aqui nesse negócio. Ainda bem, meu pai do céu. Muito obrigado por quem inventaram o chantininho feste, né? Porque, minha gente, ninguém merece. A munheca não aguenta ficar fazendo isso. Eu achei que foi bom, porque ela tava mexendo muito nesse aí. O braço tava engrossando. Daqui a pouco tem que apanhar a ela. Ah, palhaça. Até parece. É apanhar a cigarra calada, né? Ó, Léo, aqui eu vou separar, tá? Porque eu vou precisar de umas corzinhas aqui. Então, eu vou dar uma separadinha. Só pra poder eu hidratar depois, na hora que eu for usar. Valeu, Vanessa, por compartilhar, galerinha. Tá devagar, mas tá compartilhando. Vou deixar aqui, porque talvez no finalzinho eu use isso aqui, tá? Vamos lá. Vou mostrar pra vocês agora pra gente hidratar esse chantilly. Essa espátula molhou um pouquinho aqui em cima e fica lisa. Rosilene faria isso no 5.7. Seus problemas acabaram hoje. É, seus problemas acabaram, tá? Porque se você prestar atenção nessa live, você vai aprender. Ó, então vamos lá. Se eu for dar uma cor, tá? No meu chantilly, no meu chantininho. Samira, eu vou tingir o chantininho de qualquer cor. Primeiro eu vou hidratar ou primeiro eu vou tingir? Olha o pulo em usar. Isso é muito importante, tá? Primeiro você vai tingir. Por quê? Porque o corante, ele é gel, ele é um líquido também. E ele faz esse processo também de hidratar. Então se você for usar muito corante e você hidratar antes com leite condensado, provavelmente você vai fazer com que o seu chantininho perca ponto e fique mole. Samira, um beijo da Espanha. A galera da Espanha tá aí ligadinha no nosso Facebook. Ela chega assim, gasgou. É, gente. Ah, Leandro. Ah, não, é na Alemanha, né? Eu ia falar um beijo para os alunos da Espanha, mas é na Alemanha. A gente tem vários alunos na Alemanha. Um beijo para vocês da Espanha também que estão aí assistindo. Muito obrigada pelo carinho. E galera, não esquece. Todo mundo correndo para o grupo de dicas do dia 19 ao dia 23, Leandro. A semana dos bolos que vendem. É um curso gratuito, sensacional, mas é exclusivo para quem está no meu grupo, tá? Ó, então vamos lá. Vou começar aqui a hidratar. Sei, Leandro, que eu não vou usar muito corante, tá? E que eu vou, eu ainda vou precisar usar mais leite condensado para chegar aqui no meu ponto. Porque eu já sei a quantidade que eu vou usar. Essas dicas é essencial, né? É. Ó. Eu vou usar bem pouquinho, tá? Então, não vai correr risco de desandar. E agora eu vou colocar um pouquinho de verde, tá? Eu estou usando os corantes da Arcol. Vá lá, Micristo. Esse negócio aqui é duro. Passa aí, Bici. A Rosa mandou um abraço. Oi, Rosa! Rosa da Arcol, hein? É. Ó, a Rosa está aí assistindo eu. Eu estou chique, minha gente. Está vendo aí? Ó, ainda bem que eu estou falando que eu estou usando os corantes da Arcol, minha gente. Ó, olha que legal. Eu coloquei bem pouquinho, vocês viram? Eu coloquei um pinguinho e olha só, Leandro. Os corantes da Arcol, eles são maravilhosos. Porque, assim, eu consigo rapidinho chegar na cor que eu quero. Samira, essa cobertura não trinca quando tem uns que confeitar na linha anterior? Olha, é uma boa pergunta, Léo. Uma excelente pergunta. Geralmente, gente, acontece isso com chantininho, com esses chantininhos aqui. Por isso que eu uso muito chantifesh. O chantifesh não tem um problema de rachar se ele ficar muito tempo na geladeira. Ó, vou precisar colocar mais. Eu, geralmente, quando eu fazia encomenda, que era bolo com chantininho, eu, geralmente, fazia no dia de entregar. Pra não correr riscos. Ó, não esquece, clica no link aí, vocês que estão aí no nosso Instagram, no nosso... Quem está no YouTube, o link está na descrição do vídeo. Tem lá. Entrar no grupo de dicas. Você vai clicar e entrar e garantir a sua participação no próximo evento gratuito, online e de grátis. Gratuito, online e de grátis. Você não vai pagar nada. Ó, Leandro. Aqui, filho, ó. Se a gente for mostrar, já mudou completamente, ó. Ó, ó. Aí, o pessoal fica assim, Samira. Eu usei o corante de você, quando você for olhar, marca o corante ruim. É. Aí não vai dar o resultado. Eu falo, você viu que eu usei um pinguinho de corante, gente. Olha como chegou na minha cor, facinho, ó. Facinho, facinho, tá? Leandro, eu ainda vou colocar aqui mais um pouquinho de nada pra poder eu hidratar. Ó, Sam, quando que eu sei que tá bom, que eu preciso parar de hidratar? Quando você já vê que ele tá lisinho, tá? Ó, vou mostrar pra vocês aqui. O nosso branco, olha como ele tá coroso. Ó, tá dando pra ver bem? A gente não hidratou, tá? Eu vou dar uma misturadinha nesse aqui, que a gente tá hidratando. Disseram aqui, haja braço, hein? É, menina, haja munheca. Oxi. Valeu, Alessandra Mello compartilhou aí a galerinha. Ó, Leandro. Vi uma lima de cheguei atrasada, mas cheguei. Não se preocupa, Dilma, clica no link, vai pro grupo de dicas, se você ainda não está no grupo do WhatsApp. E amanhã vai ter reprise da aula com a receita, as dicas e muito mais, hein? Ó, Léo, olha a diferença que ele já ficou. É, menina. É, bem diferente. Mas tu tá cansada, hein? Eu tô cansada, não tô nem conseguindo falar direito. Oxi, deixa eu tomar água, peraí. Fala-me, Cristo Senhor, ainda bem que... E quieto e da noite, a Samira fala muito ou fala pouco? Se disser que eu falo muito, eu não faço mais live, viu? Vou ficar de mal. Vai, responda aí. Fala muito ou fala pouco? Eu vou ficar de mal, se falarem isso, de mim. O leite condensado tem que estar gelado na hora de hidratar? Eita, que pergunta boa, gente, ó. Tá vendo aí, Leandro? Essa aula de treino tá muito legal, né? Não. Eu uso leite condensado em temperatura ambiente. Quando você usa o leite condensado gelado, né? Ele vai descongelar, né? Ele vai ficar ali soltando aquela... Aquele suorzinho, né? Da água. E aí vai acabar desandando o seu chantininho. Então eu só uso em temperatura ambiente. A Patrícia veríssima, você usa chantifeste, não quer é outro? Eu também não quero, não. Eu não vou mentir pra vocês. Eu não quero outro, não, também. Mas o meu chantifeste tá congelado. Sam, tem uma amiga que mora na França e não sabe fazer bolo. Ela quer aprender, mas não fala português. Mas aí as receitas, ela pode traduzir, né? As receitas, quando tiver em PDF, ela pode traduzir pra... E eu tô querendo nos próximos cursos, Samira, deixar uma legenda. Leandro tá disponibilizando, vai disponibilizar a legenda nos próximos cursos. Justamente por isso que a gente tem muito alunos de fora. Aí tem alunos que não falam português. Aí fica com essa dificuldade. Ainda bem que as nossas aulas, a gente ensina assim, de uma maneira que você, olhando, você já consegue entender o que tá fazendo. Deixa de graça, Leandro. Samira, só fala o necessário. Olha aí, tá vendo aí, Tome? É isso aí. Olha, ele lê, ó. Adorei, é isso aí. Ela fala tudo que eu chamo de ouvir. Vocês são puxar saco. Chumbeta, xelele. Tá vendo aí? Achei pouco. Você só fala mais que ela, só faltou a risadinha. E eu? Ah, toma aí. Olha aí, tá vendo? Eu falo mais com essa amiga. Tá vendo? Ó. O chantifeste pode ser congelado antes de bater ou líquido? Não, o chantifeste você tem que bater ele líquido, tá? Não tem como bater ele congelado, não. Ela fala muito, ela é maravilhosa. Ó, tá vendo? Gente, eu gosto de dar aula, mesmo sendo uma live, eu gosto de ensinar. Né? Eu não tenho esse negócio de ficar, ah, eu vou esconder o pulo do gato, porque se eu mostrar, a pessoa vai fazer melhor que eu. Vixe, eu, se eu vier pra cá, meu amigo, e não for pra ensinar, eu nem venho, né? Eu prefiro ficar em casa com o meu paninho molhado pra chupar dedo, né? Então, assim, pra mim tá tudo certo, nada errado. Mania é mania, né? Ó, vamos colocar. É. Ah, ela tá muito sorridente. Ah, ela só vive assim, aqui. Eu não sei quem é pior, se é ele ou se é Leandro. Aproveita e compartilha, Samira, sem falar, não é ela. É, né? Uma radiola dessa, se você ver calado, meu filho, pode dizer, tá doente. Léo, cala a boca, deixa a minha casa fazer as coisas. Não foi? Cala a boca, deixa a minha casa fazer as coisas, não entendi, foi nada. Cala a boca, já morreu, que uma na tua boca sou eu. Era assim que dizia, ué, lembrei. Ó, ô, Léo. Melhor live é a sua, Samira. Ó, tá vendo aí, Leandro? Então tá de boa. É, melhor live é a minha, mas vocês não compartilham, aí eu fico de mal, né? Ó, vamos começar a nossa brincadeira, tá? Aqui eu separei algumas espátulas decorativas, a gente vai fazer, desfazer, fazer, desfazer, fazer, desfazer, porque é uma aula de treinamento, tá? Hoje é o dia, quem tem dúvida vai tirar. É. E quem não tirar, depois não adianta me perguntar, tá? Porque eu tô ao vivo, então aproveita. Ó, tá vendo aí, fiquei brava. Eita. É, ó. Pega o chicote. Ela já começou brava, no início eu não falei nada, ela queria me molir. É, ele fica soltando umas ali, umas que ele sabe que eu não gosto, aí ele fica, 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 eu fico virada. Ó, então vamos lá. Primeiro passo, eu gosto muito de usar essas espátulazinhas aqui, tá? E você tem que entender uma coisa, não precisa você colocar força, tá? Eu sempre falo assim, não é a força, é a técnica. A mesma coisa a nossa blindagem. Vocês estão vendo esses vídeos que a gente fica arremessando o bolo? Teve uma moça que falou assim, imagina como esses bolos são duros. Eu disse, ainda bem, você tem a imaginação fértil, minha filha, porque quem faz meus cursos sabe que é molhadinho, recheado e bom, né? Então o que é que é ali? Técnica, tá? A gente tem uma técnica maravilhosa pra fazer a blindagem de garache, tá? Que a gente, a pessoa faz e ela tem segurança realmente no trabalho. E não precisa ficar raspando a ganache, botando força pra poder deixar o bolo liso. A gente tem técnica. Aqui não passa a ganache cinzenta. É, aqui tem técnica. Aí aqui o chantininho, né, André? A gente vai alisar, nada de força, é técnica. Tá? Então a gente começa aqui em cima, Léo, ó. Dando uma espalhadinha. Ó. Então vamos lá. Primeiro passo, dê a espalhadinha, posiciona a espalhadinha. A galera tá aí, Léo? Valeu, Rosa, por compartilhar. Brigadão, viu? Ó. Tá vendo aí? Ó. Qual é o chantilly que você tá usando? Então, aqui eu tô usando um sem marca. É o sem marca. Sem marca, sem nome, sem vida. Sem facilidade. Sem facilidade. Endurece as mãos. Fica entrevado. Ó, gente, eu uso chantifest porque é maravilhoso, tá? O meu tá congelado, então eu não pude usar. E hoje eu tô usando um que eu comprei no supermercado. Então você pode usar aquele que você tá habituado a usar também, se você não usa o chantifest, tá? Então, Leandro, viu que aqui a gente já fez a parte de cima, foi rapidinho? Tá, ó. Vou colocar de novo a minha espátula, tá? Vou limpar. Ó. Presta atenção. Ó, tenho que ficar com dificuldade de fazer em cima. Ó, não vai ter mais dificuldade de fazer em cima, tá? A gente vai alisar a lateral. Então vamos lá. Ó, vou passar aqui a minha espátula. É, eu posso usar alguma essência no chantilly pra dar um cheirinho de fruta? Olha, eu não uso, não, essência, não, no chantilly pra dar um cheirinho de fruta. É, então assim, eu não, eu não sei te dizer. Valeu, Tonieta. Muito obrigado por compartilhar, viu? Muito obrigado mesmo. Ó, aí a gente deu uma espalhadinha na lateral, tá? Você vê que a nossa espátula, Leandro, quase não sai, tá? Então vamos lá. É a primeira espátula? É. Posicionei a espátula, tá? Ó, o que vai sair do lugar, girar, é a bailarina, não é a sua mão. Tem muita gente que fica querendo ficar o tempo todinho com a mão, a mão vai ficar parada, tá? Vai chegar uma hora que você vai dar uma movimentadinha, tá? Mas a mão vai ficar parada na maioria das vezes. Alice disse, depois que comecei suas lives, minhas quinas ficaram perfeitas. Só que eu consigo trabalhar com a espátula, uma dificuldade enorme. Ah, vamos aprender hoje. Ó. Agora eu vou tentar a primeira camada, o chantilly, devemos hidratar também? Tem que hidratar o chantilly antes de usar, não tem jeito. Ó. Aí aqui, Leandro, ó, a gente tá alisando, né? E aí o que acontece? Tem gente que tá tirando um monte de chantilly, depois taca de novo com a espátula. Tem uma parada que funila também, né? É. Por isso que a espátula tem que tá assim, ó, na posição certinha. Aí tem peixe meio que se aperreia e fica nervosa. É, fica nervoso. É. Olha só, olha o tantinho que veio na espátula e o nosso bolo já tá praticamente todo liso na lateral. Mas se você for observar, ainda tem, Leandro, algumas brechas, algumas falhas. E aí o que a gente faz? A gente vai lá, ó. Antes de colocar o corante, acho que hidratar, né? Não, a gente é ao contrário. Primeiro a gente vai tingir, depois que a gente vai hidratar. Obrigado, Marlene, por compartilhar. Gente, compartilha essa live pra ajudar mais pessoas, tá? Pra que outras pessoas possam ver essa aula. Porque tem muita... Gente, eu recebo várias mensagens, Leandro, de pessoas que têm dificuldade em alisar o chantininho, em trabalhar com o chantininho, em usar a espátula. E essa aula, gente, de treinamento vai ser pra você, tá? E lembrando que se você não tá no meu grupo de dicas, você tá perdendo... Não tô gravando não, né? Lembrando que você que tá no nosso grupo de dicas, gente, tem muita coisa, né? No próximo dia 15 do 4, a gente vai tá disponibilizando, né? Leandro, ao vivo o nosso festival de salgada. É uma aula maravilhosa pra você fazer e vender. Agora, você vai tentar num grupo, né, Leandro? Tá pra nós. Essa turma do grupo vão aprender receitinhas de salgados. Porque se quiser, Samira, montar um negócio depois das aulas, já vai poder montar. Fecha! E do dia 19 ao dia 23, a semana dos bolos que vendem. É um curso gratuito, mas é exclusivo pra quem tá lá no nosso grupo, né, Leandro? Esse mês vai ser pegado. Olha pra isso, Léo. Samira, ela tá perguntando aqui. Ó. Meu bolo tá sendo estufado, somente com o mandapé. Por quê? Estufado como? Chantilly? Se for no bolo, bolo de verdade, tu passa uma camada antes, tá? Que é uma camada... A gente alisou aqui a parte da lateral. Gente, esse vai ser um bolo de teste, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Você vê que ficou lisinho, né? Pra fazer a nossa parte da quina, eu uso um PFX úmido, tá? Ó. Pra passar a minha espátula. E aí, Leandro, eu venho aqui e posiciono... Gente, preste atenção, tá? Não é pra você fazer força. Ó. Limpo a espátula. Posiciono aqui, ó. Ó. Limpo a espátula. Samira? Oi? O Chantifest pode ser congelado antes de usar ou não pode o Chantifest ruim? Oxe, não entendi não essa pergunta. E como fazer pra usá-lo? Ela quer saber como é que usa o Chantifest. O Chantifest, a gente vai fazer o processo de batimento do Chantifest na nossa Masterclass, que vai ser do dia 26 ao dia 3, Leão. Acho que é isso, né? A gente tem muita aula... Gente, o mês já abriu e a galera que tá no nosso grupo de dicas fica sabendo de tudo em primeira mão, né? Se você não tá lá, você que tá no nosso canal do YouTube, eu vou deixar o link fixado aí na descrição do vídeo. Quem tá no Facebook, o link tá fixado nos comentários. Não tem desculpa. Quem tá no Instagram, o link tá na Bim. Ó, vamos lá aqui pra mostrar pra vocês, tá? Vem aqui, posiciona, ó. Sem fazer força, ó. Galerinha, não se preocupa com a receita que amanhã vai estar no nosso grupo do WhatsApp. É. Ó, vou fazer aqui viradinho pra vocês, ó. Olha que legal, tá? E aí, amiga, eu gosto muito de comer bolo, fazer o não com... Pronto, é mais barato. Mas hoje vocês estão, hein? Ó. Tá, é que pronto é mais barato. Pronto é mais barato? Então você pode comprar, minha filha. Ó. Valeu, Ceisa. O Chantifest aqui é muito caro, não consigo comprar. Aqui é a outra. É, já essa questão de preço a gente realmente não consegue... É. Porque assim... O que a gente pode falar é das vantagens que tem. Por exemplo, o rendimento dele aqui é quase duas vezes mais do que esse convencional. Ele rende pra caramba. Olha. E ele você não adiciona nada. Então quando você vai fazer a precificação do bolo, né? Que nas nossas aulas, né, Samira? A gente explica. Tem uma planilha de acompanhamento pra fazer as precificações, pra saber o preço de venda. Você não vai ter dificuldade alguma nos nossos cursos a gente ensina isso. É. E quando você for calcular, com certeza, Samira, mas com certeza o Chantifest vai ter um custo-benefício maior. É isso aí. Ó. Aliás, um custo-benefício... Menor. Menor. Ó. Deu pra ver que aí que tá lisou direitinho? Deu. Tudo certo? Nada errado? Tá. Qual a composição do chantifo? Aqui eu usei o corante azul e o corante verde da Arcolo. Tá? Tá? Mas aí não tem problema. Você já viu ele lisinho. É porque é uma aula de treino e eu quero te mostrar como você vai usar a espátula de textura. Então, Leandro, eu vou começar usando a espátulazinha reta pra gente fazer um wave cake. Tá? Então, aqui, ó. Tem gente que perguntou assim. Como é pra fazer essas ondinhas? Eu tenho que deixar a espátula meio inclinada? Não. Você não vai deixar a espátula inclinada. Se você deixar a espátula inclinada, ele vai ficar com duas marcações, uma coladinha na outra. Tá? Eu até fiz um vídeo no bolo amarelo ensinando a ficar assim, com duas marcações. Mas se você não quer as duas marcações, ó. A gente posiciona a espátula. Ó. E aí a gente vem com a espátula, Leandro, ó. Que tá coladinha no bolo. Ó. Ó. Colou, fui. Ó. Ó. A espátula, gente, ela está retinha mesmo, assim, coladinha no bolo, tá? Ela não tá inclinada. Se você deixar a espátula inclinada, olha que legal, gente, ficou. Ó. Então, vamos lá. Vamos desmanchar. Ó. Vamos desmanchar. Aqui em Recife eu encontrei por R$20,50. O preço varia demais. Varia demais. No local. É, verdade. Ó. Se você deixar a espátula inclinada, né, como muita gente perguntou. Ó. A espátula retinha. Se você deixar ela inclinada, como muita gente perguntou, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Se eu inclinar a espátula, ó. Ele não vai ficar... Ó. Tá vendo, Leandro, que tá ficando duas marcações? Ó. Ele vai ficando, ó. Com outra marcação no meio, tá vendo? Ó. Ó. Então, você precisa deixar a espátula retinha, como a gente viu, tá? Vou desfazer esse aqui. E você vê que a medida que a gente vai mexendo, ele já vai ficando coroso. Porque a gente tá mexendo, né? Porque o bolo com chantilly é você cobrir e deixar, né? Mas vamos lá. Essa é uma aula de treino. Ó. Tudo certo aí, Leandro? Tem alguma dúvida? A galera tá gostando da aula? Certo. Certo. Ó. Tá. Tenho algo a te dizer, Samira. Pode dizer. Bota pra moer. Venha, seu palhaço. Ó. Sabe quem perguntou pra você, Samira? O Kiko. Ó. Por que o Kiko? A outra espátula aqui, tá? Então, a espátula de textura. Você não vai usar ela retinha. Você vai dar uma leve inclinada. Vai encostar ela no bolo. Ó. Olha como é rápido, Léo. Ó. Olha só. Gente, é muito rápido, né? Você vê que se você posiciona a espátula certinho e você não faz muita pressão. Porque não é pra você fazer muita pressão. Se você posicionar a espátula levemente inclinada, posicionar ela certinho no bolo, olha só, gente. Ó. Super facinho, não é? Samira. Um, dois, três. Uh. Que bonito isso. Gente, sério que a gente chegou em mil pessoas no nosso Facebook? Mil pessoas. Gente, mil pessoas ao vivo no nosso Facebook. Gente, hoje é o quê? Terça-feira, né? Ó, terça-feira danada. Gente, obrigada pelo carinho de vocês. Continua compartilhando a live. Eu quero convidar de novo você entrar no meu grupo de dicas do WhatsApp. Eu posto vídeos e receitas todos os dias lá, tá? E a gente vai ter no dia 15 o Festival do Salgado, né? A Noite do Salgado. Eu vou ensinar pra você pizza, pão recheado. Gente, vai ser maravilhoso pra você vender, né, Léo? Então, você tá querendo uma renda, mas sabe? É. Peguiu uma porta aberta? Acabou de abrir, né? E, ó, gente, do dia 19 ao dia 23, a semana dos bolos que vendem. Tem bolo de leite, bolo de macaxeira, bolo de tapioca, boa, gente, bolo de banana, bolo de maçã. Vai ser sensacional. É um curso gratuito e vai ser exclusivo pra quem tá no nosso grupo de dicas, tá? Esse número da espátula aqui é o número 15, tá? Então, vamos lá. Vou tirar de novo. Feito com outra espátula. Ô, Léo, você reparou que nesse tira, bota, tira, bota, quase não sai? Né? Você reparou? Ó. Então, vamos lá. Essa aqui é uma espátula que eu gosto muito. Essa não tem número, tá, gente? Essa é a Xing Ling. Aí, ó, posiciona a espátula levemente inclinada, deitada, tá? Mas tem que tá reta, gente, reta no bolo, tá? Ela não pode tá assim, nem pode tá assim. Ela tem que tá reta no bolo. Porém, você vai inclinar um pouquinho aqui, ó. Ó, não é que ela é no grupo, Léo. Ó. Galerinha do Instagram pra entrar no grupo, tá lá na bio. O link tá lá na bio. É só ir lá na página, na parte principal de Samira, lá no Instagram. Clica no link lá embaixo, tem uma setinha apontando. Quem está no YouTube, o link tá na descrição do vídeo. Pra entrar no grupo de dicas do WhatsApp. Quem está no Facebook, o link tá fixado aqui. Tá fixado nos comentários, gente. É só você entrar lá que é maravilhoso. Olha só, Leandro, esse outro efeito com a espátula que a gente fez. Olha que efeito bonito. Cara, foi tão ligeiro que eu nem vi. Você viu, né? Você perdeu aí? Não, aqui não perdeu. Ó, vê que rapidinho, gente, ó. Então vamos lá. De novo aqui, eu vou mostrar pra vocês uma outra espátula. O Bernadette disse, Samira, você é maravilhosa. Olha, gente. O cheiro, o cheiro. Eu que o diga. Eu que o diga. Palhaça. Essa espátula aqui, gente, é a espátula de número 9, tá? Eu não vou dar ousadinha, né, não. Mudou de assunto, velho. Ó, posiciona a espátula. Meu sonho, Leandro, de ler algum comentário seu, diadema. Ah, lê agora. É lá em Mello, diadema. Ó, Leandro, quando a gente dá uma deitadinha na espátula, ó. Olha que rápido. Samira, por quando eu posto a espátula, sai meu chantilly. Quase todo. E não fica com o desenho. Porque você tá fazendo, além de você fazer força, você tá deixando a espátula reta. Ó, você viu como ficou esse efeito aqui, né? Eu vou deixar agora a espátula reta. Pra preencher, gente, tá vendo aqui esse vazadinho, Leandro? Tá vendo aqui? Se eu deixar a espátula reta, eu vou ter que ter chantilly pra preencher tudo isso aqui. Funila, né? É, então eu vou acabar funilando também, tá? Então, ó, você deixa reta, ó, Leandro. Tô fazendo do jeito errado, tá? E eu acho outra coisa, Samira, importantíssima a gente deixar aqui registrado, é que uma espátula de boa qualidade é algo essencial. Ó o tanto de chantilly que eu tirei fazendo do jeito errado. Beleza, marca, faz o desenho, mas ó. Então, é, você não pode usar a espátula reta, você tem que usar a espátula levemente inclinada pro bolo, né? Pra poder a gente conseguir deixar o efeito sem a gente fazer esse estrago todo tirando o chantilly, tá? Tudo certo aí, Leandro? Mas, obrigado! É isso aí, Laudiceia Lopes, Elaine Mello, a galerinha aí compartilhou. A galerinha hoje cumpriu, viu? Tava tão preguiçosos. É, gente, vocês hoje assim mostrou pra que veio, né, Leandro? Batemos mil pessoas ao vivo. É, numa terça-feira é isso aí, gente. Manda um beijo pra Trindade, Pernambuco. Galera de Trindade aí ligadinho. Ó, vou alisar de novo, tá, Leandro? Aqui. Ó, você viu que eu fiz o jeito certo, mostrei o jeito errado e por aí a gente foi pra poder a gente tirar as dúvidas de vocês com relação a deixar o bolo lisinho, tá? Tem mais uma, Samira? Não, agora eu vou passar uma outra aqui que é a última, tá? Se você for reparar, Léo, em cima ele ficou com excesso, mas é porque quando a gente vai usar a espátula de textura, primeiro a gente usa a espátula na lateral pra por último fazer a partezinha de cima do bolo, tá? Como eu queria mostrar pro pessoal a deixar o bolo retinho, então primeiro eu fiz a parte da quina, tá? Léo, responda a minha pergunta. Pode perguntar, meu amor. Ó, vou usar essa espátula aqui de número 8. Eita, Léo, quero saber de novo, ela soa mais a Sam, olha. Olha. Ui! Ó, e aí, Leandro, aquela velha historinha, se eu deixo ela reta, eu gasto muito, se eu deixo ela levemente inclinada, ó, ó como muda, Leandro, todo um sistema, ó. É a posição da mão. A posição, ó, faz toda a diferença. Aí você pode perguntar, ah, o meu desenho não tá saindo, é um detalhezinho que faz Que tá fazendo total diferença, ó. Posicionei. Sai igual homem bonito, Samira, igual a mim. Eita, entendeu? Entendi, todo mundo entendeu aqui. É? Quem me acha bonito aí? Diz aí, vai. Sua gatinho, Samira. Ó. Tá? Então agora, tá? Eu vou deixar ele assim, Léo, porque a gente vai fazer um modelinho bem bonitinho aí, né? Então assim, eu queria mostrar pra vocês como vocês iam usar as espátulas, tá? Olha, Samira. Que aula sensacional. É, não, gente, né? E assim, muita gente tem dificuldade, fica só, eu tenho dificuldade em alisar, não consigo usar a espátula e me mostra como é que faz, enfim, tá? Então aqui, eu vou fazer um pouquinho aqui em cima, pode ser que fique com um pouco de bolha, tá, Léo? porque a gente já mexeu pra caramba no chantilly, mas vou fazer de tudo pra não ficar. É bonito e bom do Hulk, pelo amor de Deus, é de Nauva. Mulher! Tome jeito! É, você fica tirando onda com os outros, né? Olha, o link do grupo tá aqui abaixo. A loja é www.lojasamilamunes.com.br Não, você é top. Pronto. Ó, vou deixar meu bolinho aqui do lado, tá? E vou fazer aqui as minhas cores. Não vai dar pra fazer nele todo, acredito, porque eu deixei pouquinho chantilly, mas vou tentar o máximo. Então vamos lá. Primeiro, vou usar aqui o meu rosa choque com o vinho, com o bordô. A Leonis disse, Léo, você nem foi, você é engraçadinha. É aquela história, né? Eu não quero ofender, ele voltava. Ela é bem gentil, né? É. Ó, Léo, aqui eu coloquei o rosa choque. O perfex é úmido ou é seco? Perfex e úmido, tá? Eu coloquei aqui, Léo, o rosa choque e o vermelho bordô da Arcolo. Gosto de ver sorrindo, Valor. Ó. Olha só, gente. Olha só, Léo. Como ele já ficou aqui lisinho, sem eu precisar colocar o leite condensado. Ó, olha a diferença. É aquilo que eu falei agora há pouco, que é assim, você vai ter que levar em consideração, Leandro, se você vai precisar usar muito corante, tá? Pra que você não vá cair no canto de você primeiro hidratar e depois colocar o corante, porque aí você pode sofrer depois. Sam, dá pra fazer um bolo de três andares? O bolo tem que tá blindado? Olha, eu não faço bolo nenhum sem tá blindado, gente. Meus bolos todos são bolos blindados. Principalmente se for o bolo pra que vai ser estruturado. Olha que cor bonita, Léo. Ó. Muito bonita. Agora eu vou colocar o rosa de novo. Lucília, o link tá aqui fixado, tá vendo aí um pinozinho azul fixado? É só clicar e vai pra lá. E vou colocar um pinguinho de amarelo. Isso aí. Dois pinguinhos. Esse chantilly, o chantilly a gente não vende na loja virtual, porque ele é congelado. É, ele é congelado. Mas na tua cidade tem, hein? Isso aí. Ó, o rosa com o amarelo. Aí, nesse aqui, Léo... Aí, de novo, eu disse, Léo, você é um amor de pessoa. Para não dizer que eu sou feio, né? Aí fica tapeando. Fica tapeando, Samira. Ó, nesse aqui, Léo, eu já precisei colocar um pouquinho de leite condensado pra poder... Eu coloquei menos corante, tá vendo? Sabe como a galera também diz assim no interior, Samira? Que o cabo é feio, né? Não é o meu caso, né? É. Aí diz assim... E aí, o que que tu acha de fulano? Fulano é engraçadinho. É, mas não é o caso de Leandro, gente. É tão engraçadinho. Ó, Léo, peguei um restinho dali, um pouquinho, e vou colocar aqui no branco pra fazer um mais clarinho. Mas é a nossa, né? É. Mas olha como fica bonita as cores. Ó. E agora, eu vou usar o verde retrô aqui. Sam, faz... Fiz um bolo blindado, mas quando eu colocava o chantilly, ele escorria, não aguentava. Por quê? Não tem nada a ver com a blindagem. A menos que você fez a blindagem e deixou o bolo ficar muito tempo na geladeira, de um dia pro outro, por exemplo. E aí, o chocolate, quando tu tirou, tava suando, que sobe e choca. Aí, tu foi cobrir com o chantilly, a água, né? Passou pro chantilly. Eu acho que uma das coisas essenciais no planejamento de produção é fazer a blindagem no dia da entrega. Não é, Samira? Olha, se você... Eu deixo aqui de um dia pro outro fora da geladeira e fica, tá? Agora, o ambiente é um ambiente que é assim, aerejado, ou então eu deixo climatizado mesmo. Sam, não tenho ar-condicionado. Aqui, eu não tenho ar-condicionado. É muito, muito, muito quente. Não posso deixar fora. Eu não aconselho você a deixar de um dia pro outro na geladeira. Blindagem, não. Isso, Adriane. Ela disse, o chantilly fecha o contra-congelado, aí você espera descongelar pra bater. Isso mesmo. Isso, exatamente isso. Então, vamos lá. Ó, vou sentar aqui do lado, pra poder a gente começar a trabalhar, pra gente finalizar aqui já já, tá? Tô acabando, mas eu não podia... Viu? Ó, aqui eu tô usando, Leandro, o meu B com M, tá? Ó. Ó. Olha que bonito, Léo. Ó. A gente vai mostrar no finalzinho aqui a embalagem do chantilly fecha, hein? Quase 400 pessoas no Instagram, assim. Eita! A galera do Instagram tá arrasando, hein? Ó. Leandro, esse grupão que já tem há tempo, é assim, o grupo do Dicas. Quem já está lá não precisa entrar de novo, viu? Ó. Olha que bonito que fica, gente, essa cor, né? Vou pegar aqui uma outra manga. Vou colocar um B com M também, tá, Léo? Eita, que isso é o papo que o Leandro deu, né? Essas rosetas estão perfeitas. Fica bonito, né? Essa cor com glitter vai ficar show. Ó, eu não vou nem fazer nele todo porque não vai dar, tá, Léo? Galera, e não esquece, mês de abril é o mês da chave virada, viu? De você lagar o pé na porta, Samirinha, entrar com força. É, mês de abril é o mês, viu? É o mês onde a gente vai ter três eventos, três não, três eventos que vai ser impactante. E o melhor, sabe, Leandro? São eventos gratuitos, gente. São eventos que vão mudar a sua vida. Você que pensa em, não sabe fazer um salgado, não sabe assar, aquele salgado que vem pronto. Vai aprender uma massa flexível. Olha, nossa, você vai poder fazer pizza, você vai poder fazer pão recheado, nossa, Leandro, maravilhoso. Você vai montar o seu negócio aí na tua casa. Na tua casa você vai conseguir ter a tua renda extra, viu? Galerinha do YouTube, não esquece, compartilha, comenta, dá o like e não esquece. Se você quer entrar no grupo de dicas, vai na descrição desse vídeo que tá lá, viu? Nossa, que legal, gente. Agora eu troquei o bico, tá, Leandro? Agora eu tô usando o bico pitanga número 32. E todos esses eventos online e gratuito vai ser exclusivamente, exclusivo pra quem está no grupo de dicas do WhatsApp. Ó. Meu chantilly está ficando um fofo e quando hidrata ele fica mole. Use o chantifest, meu amor. Use o chantifest, que você não vai ter erro. Mas olha, eu fiz hoje aqui, né, o processo de hidratar direitinho. Fiz tudo direitinho aqui, gente. Se vocês assistirem essa aula do início, você vai ver como essa aula é tão rica. Isso, esse bico é um M, viu? É, o que eu usei é um M e esse que eu tô usando agora é o pitanga número 32, tá, gente? Já ia derrubar tudo aqui de novo, Leandro. Ó, aí você faz no bolo todo, tá? Se eu fizer, o meu chantilly vai acabar. Vamos lá. Sam, ensina a técnica da cordinha. Ah, vou ensinar sim. Vou fazer uma live legal ensinando a técnica da cordinha. Deixa eu pegar aqui uma outra manga pra mim. O bom é que assim fica tudo muito perto. Ó, pitanga 864, tá? 864. Amanhã eu vou mandar tudo bem direitinho pra galera que tá no nosso grupo de dicas no WhatsApp. Vou fazer um pouquinho de azul. E vou usar agora esse meu bico. Ó. E aí eu vou fazer pitanguinhas. Ó. Ou melhor, pitangonas. Ó. Se eu fosse fazer por aqui, né, mas o meu chantilly não ia dar. Aí a gente faria também pitangonas. Olha. Olha que legal, né? Só que não acabou, gente. Não acabou, né? Eu vou usar agora o bico 352, que eu adoro. O 352. Samira, esse modelo é lindo pro dia das mães. É, né? Você sacou a ideia, né? 5-2, tá? Ó, que legal, Leandro. Tanta gente aí assistindo uma hora dessa, ó. Tá vendo aí, Léo? Quanto mais você compartilha, mais pessoas chegam. É, dá de 20. Olha pra isso, Leandro. Ó, folha 352. Parece um biquinho de pato danado, ó. E aí a gente vai dar aquele toque final no nosso bolo. Dia das mães tá chegando aí, e a gente já tá abrindo aqui pra você as ideias, tá? E aí a gente vai dar aquele toque final. Olha que bacana, Leandro Olha que maravilhoso que fica Eu vou colocar aqui no meu bico Perlé número 3, só um pouquinho de nada E com o perlé que tem só um furinho Tá, Leandro? Eu vou virar já já Pra vocês verem, tá? Como é que vai ficar Lembrando, se você não tá no meu grupo de dicas No próximo dia 15 Vai ter aí a noite, né, gente Do Salgado Festival do Salgado Vai ser maravilhoso Ó, um evento maravilhoso pra quem tá lá Do dia 19 ao dia 23 A semana dos bolos que vendem Um curso gratuito onde você vai aprender a fazer bolos maravilhosos Pra você já sair da crise aí Vendendo o bolo Olha que legal Ó O famoso pó pérola Que é maravilhoso E eu adoro pra finalizar os meus bolos Não vou colocar líquido nenhum na minha bombinha Ó E aí aqui, ó Você tinha que fazer o bolo todo, tá, gente? Mas meu chantininho não ia dar, não Ó Olha que bonito Olha Ativa aí os comentários pra galera que tá no nosso Instagram Pra poder ver Galera do Instagram Galera do Facebook Você que tá aí no nosso canal Não esquece de deixar um joinha pra mim Se inscreve no canal E aperta o sininho Pra receber as notificações Tem vídeo bacana aqui Demais E assim nós finalizamos a nossa aula Olha que maravilhoso esse bolo, gente Olha que bolo lindo Espero que você tenha gostado Não esquece Deixa o like pra mim Compartilha o vídeo E vai dar uma passadinha nos outros vídeos desse canal